Pois é, pessoal. Como eu previ ontem, a estratégia esquerdista para esvaziar o evento do Bolsonaro vai ter o efeito inverso, hein? Olha que coisa. Essas notícias foram sugeridas por Luou, Paimei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente contou esse caso ontem, né? O pessoal da esquerda aqui no Brasil tentou fazer igual os americanos lá com o Trump. De comprar, de reservar os ingressos. Era a mesma situação do Trump. Era a convenção do partido republicano lá nos Estados Unidos e o local era um local fechado, então tinha ingressos limitados para evitar superlotação. Eles colocaram ingressos gratuitos, mas você tinha que entrar na internet e reservar o ingresso. E aí o que a esquerda americana fez? Eles combinaram, articularam entre si e foram lá e reservaram esses ingressos todos, uma grande quantidade desses ingressos, de forma que... mas não foram, né? Lógico. De forma que no dia o local do evento estava relativamente vazio. Ainda tinha bastante gente lá, mas estava relativamente vazio. E o curioso é isso, porque tinha fila de gente na porta, muita gente querendo entrar, mas não podia porque não tinha ingresso e os esquerdistas tinham reservado os ingressos todos e fizeram uma festa com isso, né? Só que, lógico, esse tipo de coisa, eles fizeram uma coisa essencial para essa história toda, que foi manter o segredo. Eles fizeram toda essa mobilização em canais secretos, em canais bem fechados, que só o pessoal da esquerda mesmo que circula evitaram ao máximo divulgar isso daí. Aqui no Brasil, o pessoal da esquerda resolveu fazer a mesma coisa. O Bolsonaro vai ter agora, dia 24, se não me engano, dia 24, exatamente. Agora, domingo agora, vai ser a convenção do PL lá no Maracanãzinho para oficializar a candidatura dele. Todo mundo já sabe que ele vai ser candidato, mas, enfim, é só para oficializar a coisa. E, da mesma forma como vão fazer no Maracanãzinho, que é um lugar fechado, eles têm um número limitado de assentos, eles fizeram a mesma coisa. Colocaram os ingressos à venda por zero reais na Simpla. Então, na verdade, não é a venda, é só você ir lá e reservar o seu lugar para evitar que lotasse demais, que excedesse a capacidade do local. Então, fizeram isso, aí os esquerdistas aqui do Brasil resolveram fazer o mesmo golpe. Falaram, não, vamos lá reservar lugar lá nesse negócio de forma que fique vazio. Só que aí os idiotas daqui botaram isso no Twitter, teve até deputada lá, Taba Tamaral, deputada esquerdista, botando lá, não, vamos lá comprar isso daí, vai lá, reserva lá para deixar o evento do Bolsonaro esvaziado e coisa e tal. E, bom, eu avisei, o problema disso é que eles fizeram aberto, está todo mundo sabendo, o pessoal do PL que está organizando o evento tem tempo de resolver o problema antes. No caso do Trump, Deus fez sucesso porque eles só descobriram isso no dia. E aí, no dia, para você reorganizar as coisas, é complicado, né? Está tudo ajeitado lá para fazer esses eventos grandes, são complexos de você organizar, né? Mas agora o PL teve vários dias antes, já reorganizou a coisa, né? Primeiro, eles cancelaram de 40 mil a 50 mil inscrições que teriam sido fraudadas na visão deles, não dá para saber exatamente, ou seja, 40 mil é basicamente todas as inscrições, basicamente todas eram fraudadas. Realmente, se o pessoal tivesse sido esperto e feito isso na encolha, né, por canais mais discretos, no final das contas, talvez tivesse conseguido o intento de deixar a festa do Bolsonaro vazia lá, né? Mas, no final das contas, não conseguiu, justamente porque todo mundo ficou sabendo. O PL cancelou 40 mil das inscrições, segundo eles, eles usaram um algoritmo lá para identificar inscrições que estavam erradas, ou que não faziam sentido e coisa e tal. Mais que isso, pegaram as informações, IP, não sei o que lá, informações do pessoal que comprou, e vão encaminhar para o TSE, né? Eu imagino, aquilo que eu falei para vocês, isso não vai dar em nada, gente, não acho que vai dar problema. Ah, é falsidade ideológica? É, é falsidade ideológica, mas, na prática, é dar em princípio de insignificância, não vai ter nada para esse pessoal que fez isso, né? Agora, pode ser que o TSE dê alguma punição, não sei, porque o TSE anda, talvez, justamente no caso da Tabata Amaral, que, inclusive, apagou o tweet dela, porque aí, talvez, seja realmente a situação de que ela estava incentivando uma fraude eleitoral, né? Ela estava incentivando um tipo de ação contrária ao processo eleitoral. Mas, enfim, não acho que vai dar nada isso daí para o pessoal que fez, mas, de qualquer forma, a solução melhor ainda, ao invés de cancelar essas entradas, porque cancelar isso daí tem um problema. Vamos supor que eles abram novamente agora as inscrições para o pessoal poder se inscrever lá. Não tem como saber se o cara é de direito ou de esquerda. Como é que você vai saber se a pessoa é de direita ou de esquerda? Então, não tem como fazer isso, separar direitinho, né? E se abrir de novo, de novo, o pessoal vai comprar, ou vai reservar os ingressos lá para esse negócio. Então, no final das contas, não tem muito como resolver isso pelo sistema. A questão é justamente o que o PL falou, que vai liberar a entrada sem ingresso de apoiadores no evento. Ou seja, eles devem fazer um controle na entrada para evitar que entre mais gente do que a capacidade do estádio, mas não vai cobrar ingresso na entrada lá. E, com isso, meu amigo, a esquerda conseguiu criar algo ainda pior. Por quê? Porque muita gente vai acabar aparecendo lá na expectativa de entrar, de ver o Bolsonaro, vai acabar tendo uma multidão muito maior do que se tivesse deixado a coisa ali só no pessoal que reservou ingresso na internet e coisa e tal, né? No final das contas, vai acabar sendo algo muito mais significativo para o Bolsonaro do que eles estavam esperando. Aqui no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem bastante apoio, tá? Não vou enganar vocês, não. Realmente acabaram criando um monstro à esquerda com essa estratégia deles feita errada, né? E, bom, Bolsonaro confirmou também a presença no lançamento do Tarcísio, na convenção do Tarcísio lá em São Paulo. Vai ser no dia 30, a convenção do PP em São Paulo, a convenção estadual em São Paulo. Então, dia 30 é no outro sábado, sem ser esse sábado agora, no seguinte, e que vai oficializar lá o Tarcísio como candidato lá em São Paulo. Então, é isso daí. Vamos ter agora várias convenções aí de partido. Aliás, hoje deve ser a do Lula. Também não vai ter segredo nenhum, vão confirmar o Lula e coisa e tal. Ontem foi a do Ciro, também já confirmaram o Ciro. Enfim, não deve ter nenhuma novidade aí, mas a gente vai ter... A grande dúvida é a convenção do PMDB. Se o PMDB vai confirmar a Simone Tebet, ou estão fazendo muita força para irem para o lado do PT. Vamos ficar de olho nisso. Essa é a única que tem algum tipo de incerteza. O resto todo a gente já sabe o resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.